...bibliotecários... ...a sua corporação, toda prestigiada... Que bom, então. Oi, tudo bem? Ih, o meu acho que tá ligado. Você tá com o... Não, a bolsa tá lá. Você pega a bolsa? Quero, por favor. Essa? É, essa pasta bolsa enche de coisa. Obrigada. É... Eu estava na Suíça. Eu vou todo ano, eu tenho uma filha aqui. Que é casada com o Suíço, né? A filha dela lá da São Francisco. A gente tem um roteirinho. Na verdade, o roteiro serve mais como um guia. Não necessariamente a gente vai segui-lo, Ipsis Líderes. Mas a gente tenta montar um mapa. São as questões que a gente considera que são relevantes. Pois não. Até antecede um pouco a tua chegada aqui. A gente procura valorizar um pouco a trajetória dessas pessoas todas que estão aqui contribuindo pra gente pensar aí os rumos da instituição. Posso começar, Sérgio? Sim? Hoje, 2 de outubro de 2007, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento da bibliotecária e ex-diretora do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas, Maybrook em Negrão, para o projeto de memória oral da instituição, iniciativa essa que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas. Antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. na direção de captação audiovisual desse registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Daisy Perelmutter. Bom, May, a gente gostaria de iniciar esse depoimento pedindo pra que você nos dê um pouco, nos relate um pouco o seu background familiar, origem, formação de seus pais, nos conte um pouco essa... Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu com quatro anos vim pra São Paulo, tanto que eu não tenho nem mais carioquice no falar. Eu me considero uma paulistana, mas de origem carioca, família toda carioca, e como todo brasileiro, com uma mistura bem grande, sanguínea, e uma influência, assim, de um avô paterno inglês, bem grande, é por isso esse nome que eu tenho, né, mas também o outro avô paterno completamente brasileiro, muito gaúcho, militar gaúcho. Então, eu sou uma mistura como todo brasileiro de várias correntes de imigração, e cresci nessa cidade aqui que eu adoro. Não moraria, acho que, em lugar nenhum do mundo, já morei fora do Brasil, então, mas cresci, acompanhei o crescimento de São Paulo, e conheci bastante mais a cidade quando fui diretora das bibliotecas, né, porque daí saí daquele entorno, assim, mais familiar, e comecei a desbravar a cidade, indo pra periferia e conhecendo a periferia de São Paulo. Tudo bem? E como é que foi a tua escolha pela biblioteconomia? Uma vez eu li uma história, assim, que a bibliotecária era uma mocinha de boa, era uma mocinha de boa família que gostavam de ler, então, eu me considero uma mocinha de boa família que gosta de ler, sempre gostei muito de ler, a leitura sempre foi muito importante em casa, então, foi aí a escolha da profissão, foi essa, pela leitura mesmo, prazer da leitura. E naquele momento você fez a escola de sociologia e política? Não, não fiz, né, antigamente tinha uma outra escola que era o Sede Sapiense, que funcionou pouco tempo no Sede Sapiense, eu estudei no Colégio das Cônicas de Santo Agostinho, antigo de Zó Azul, e mais ou menos era a praxe a gente sair do colégio e ir pro Sede Sapiense, e tinha uma escola de biblioteconomia, eu fiz lá, biblioteconomia lá. E a tua chegada, bom, a gente estava conversando antes do início do registro, você trabalhou um pouco como bibliotecária na USP? Ah, eu trabalhei em várias, eu, quando estudante, trabalhei no Instituto Histórico Geográfico, que foi muito interessante, me deu conhecimento bastante de história do Brasil, e de, dos registros, né, de história do Brasil, depois trabalhei na medicina da USP uns seis anos, depois da medicina eu fui para os Estados Unidos, morei quatro anos lá, e foi muito bom, porque eu conheci bem o que seria um verdadeiro sistema de biblioteca pública que funcionasse, né. E depois, quando eu voltei, eu fui trabalhar, eu trabalhei na prefeitura, depois fiz concurso para a bibliotecária, na prefeitura, e acabei me aposentando com a bibliotecária da prefeitura. E na prefeitura trabalhei na administração, com uma parte de documentação jurídica da prefeitura, e depois eu vim para cá em 75. Tive um intermédio também, entre sair um pouco do Damur e pedir uma licença, passei um ano na escola graduada, na escola americana, como bibliotecária escolar, e depois eu vim para cá e me aposentei aqui, e depois que me aposentei, já fiz vários trabalhos, me aposentei acho em 91, principalmente na Bireme, que é o Centro Latino-Americano de Informação e Ciência da Saúde. Sessorei também várias firmas, principalmente uma firma que trabalhou na arquitetura, no planejamento de arquitetura do Centro Cultural, e continuo assim ligada na área de projetos de biblioteca com essa firma. E você chegou a ser uma usuária da Biblioteca Maior de Andrade antes de se tornar a diretora? Sim, sim. Cheguei a ser usuária, porque pertinho daqui, uns quatro quarteirões, o colégio e a faculdade, cheguei a ser usuária, mas não tanto assim, tanto usuária, mas conheci bem, principalmente a Biblioteca Circulante, que era aqui do lado. Daí eu sempre usei os livros bem antigos da Biblioteca Circulante. E o que te chamou mais atenção na biblioteca naquele momento? Você achava, como usuária, ela funcionava adequadamente? Olha, naquele tempo eu não tinha condições, eu não tenho condições de dizer, porque praticamente eu só usava a Biblioteca Circulante. A gente tinha bastante livros em casa, usava mais para empréstimo de livros. Então esse espaço de leitura, de troca intelectual, isso já era muito forte? Já, já era, porque era o único lugar que realmente você tinha para você ter à disposição mais livros para você ler em casa. E a tua chegada, então, quando você foi, tornou-se diretora do departamento? Foi no momento... Não, eu fiquei... Não, primeiro eu vim ser chefe da sessão de planejamento. E na sessão de planejamento, nós trabalhamos com a antiga diretora, dona Noemi do Valpenteado, na elaboração do programa do que seria a grande biblioteca, que hoje é o Centro Cultural, e que foi projetada como uma biblioteca com características de Centro Cultural. Porque quando eu... A doutora Lavo tinha aquele terreno lá onde é o Centro Cultural hoje, e o secretário era o Sábado Magaldi. Aí eu estava na sessão de planejamento, eles acharam que era melhor eu ir para a Europa, conhecer o que estava se passando na Europa em termos de biblioteca pública. Então, eu fui para um seminário na Finlândia sobre bibliotecas públicas, depois fui para Londres, estive também visitando Pompidou, quando estava começando Pompidou. Então, foi uma iniciativa bem boa da prefeitura me mandar embora para ver o que estava acontecendo. E depois, em 1977, eu me tornei diretora aqui, já com conhecimento muito grande do sistema de bibliotecas, e principalmente da Mari Andrade, porque a diretoria do departamento funcionava onde é a circulante hoje. Então, até a gente interferir... Até a gente, eu, eu acho mesmo, interferir um pouco demais na administração da Mari Andrade, porque eu considerava a Mari Andrade uma biblioteca pública, tipo assim, no Brasil, feita a Biblioteca Pública de Nova York, que também coordena o sistema e tem um trabalho, embora assim bem independente, tem um trabalho, assim, muito importante no país. E eu considerava que a Mari Andrade tinha essa importância no país, como a segunda maior biblioteca, e pelo acervo também dela. E quando, muito cheireta que eu sempre fui, eu descobri, nos porões da biblioteca, onde ficava o arquivo morto, uma coleção de recortes de jornais, que eu espero que esteja conservada até hoje. Você sabe se está conservada ainda ou não essa coleção de recortes de jornais, desde o tempo do primeiro diretor da biblioteca, e desde os retratos do prédio que funcionava aqui do lado, onde funcionou a biblioteca. E comecei também a ler todos os memorandos que existiam, os ofícios dos antigos diretores. Era um pouco decepcionante, porque você lia o Sérgio Miliê escrevendo, o Eurico de Góes, que foi o primeiro diretor, escrevendo, reclamando que não tinha dinheiro para comprar livro, que o teto chovia no teto, não sei o que dizer. Aí você pegava,